Olá, caros estudantes. Então, eu sou a professora Kate Zislava Obeuluz, estou responsável pela disciplina de História da Educação, e quando pensamos e organizamos toda a disciplina de História da Educação, priorizamos em contribuir com a formação de cada um de vocês. Como a disciplina vai poder contribuir com a formação de cada professor pedagogo dentro do curso de pedagogia. Como todo esse processo de estudo, de reflexões, de análises que vamos construir dentro da disciplina, vai contribuir com a formação de vocês, futuros professores pedagogos. Nesse processo de construção de formação, né, vocês vão entrar em contato e vão conhecer todas as bases históricas, né, de construção da educação brasileira. Então, quando propusemos, priorizamos esse objetivo central, pensamos nas leituras, pensamos com muito cuidado nos textos, no material didático, em todos, nos livros didáticos que vamos proporcionar a vocês nesse período de estudos. A partir, né, de toda essa organização, temos objetivos mais específicos dentro da disciplina, que vocês vão conseguir perceber ao longo dos estudos, ao longo das análises, ao longo das atividades propostas nesse percurso da disciplina. Sempre pensando numa aproximação crítica desses momentos históricos. Vocês vão conseguir perceber, ao longo da disciplina, que vamos tratar de momentos históricos diferenciados dentro da história da educação do Brasil. Essa aproximação, essa interpretação desses, né, desses acontecimentos, desses momentos históricos, né, estão constituídos e elaborados dentro da disciplina, a partir dos objetivos específicos, né, que situam a educação dentro desse contexto. Quando pensamos nesses momentos históricos, temos que ter claro, cada momento desse é carregado, né, de aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, que são importantes para entendermos por que a educação, naquele momento, se fez daquela forma, se constituiu daquela forma, se organizou daquela forma. Então, isso é bastante importante dentro da nossa disciplina. Outro aspecto muito importante da nossa disciplina de história da educação é a questão de pensarmos que temos duas áreas distintas e importantes, a história e a educação. A história vai contribuir para entendermos quais as perspectivas de análise, né, quais os registros históricos foram importantes para todo esse, toda essa leitura, todo esse estudo que vamos fazer, que documentos, autores que subsidiaram essas leituras e nos contribuem, né, para nos aproximarmos, interpretarmos melhor esse momento. Sempre tendo cuidado para que o olhar de hoje não seja seja transportado lá para o ontem. Nós temos hoje um olhar constituído dentro da história da educação. O ontem, os momentos anteriores que vamos estudar dentro da educação, eles têm aspectos, caracterizações muito específicas daquele momento histórico. Então, o olhar de hoje não pode ser teletransportado para o ontem. Nós vamos nos aproximar desses momentos, interpretar esses momentos, né, para que realmente essas leituras, esses estudos contribuam para entendermos melhor como se constituiu, né, toda a organização da história da educação brasileira, certo? Para isso, organizamos momentos de estudo. No primeiro momento, iremos focar em entender a importância da disciplina de história da educação para a formação, né, dos futuros professores pedagogos. O papel importante dessa disciplina na sua formação. Em continuidade, vamos tentar entender o período pré-colonial e colonial. Por que pré-colonial? Por que o Brasil, ele não passa a ter uma história só a partir da chegada dos portugueses aqui, né, dos europeus, dos brancos aqui no território. Ele já tem uma história anterior, então é preciso situar, nos situarmos nesse período da história anterior, para aí conseguimos entender melhor como se deu todas as relações após a chegada, né, dos colonizadores aqui no Brasil e como assim a educação foi se organizando nesse momento histórico. Depois vamos passar para o período imperial, né, com a vinda da família real. Todos, né, têm lembranças do ensino fundamental, da sua formação acadêmica anterior, desses períodos importantes da história. Mas, agora, nós vamos ter um olhar, né, focado, um olhar objetivo na educação. Como a educação se organizou nesses períodos, a partir desses acontecimentos importantes que, em uma hora e em outra, na nossa formação, nós tivemos a oportunidade de entrar em contato. Após o período imperial, nós vamos ter a proclamação da república. Como a educação se organizou nesse momento da proclamação da república? Quais foram as reformas? Quais foram as leis? Teve uma constituição? Não teve? Que atos importantes para a educação aconteceram nesse momento? Que se fazem indispensáveis nós conhecermos para entender a organização da educação brasileira ao longo da história. Depois, vamos, né, entrar no Estado Novo, na Era Vargas. Tudo que significou esse momento da história para a educação, né, no Brasil, nós vamos passar para um outro momento importante, que foi uma tentativa de redemocratização, né, do Brasil como um todo, e, consequentemente, também para a educação, né, brasileira, que é o período populista, né, que foi essa tentativa de realmente instituir a democracia no Brasil. Mas, logo, vamos ter a ditadura militar. Isso não se consolidou. E, para a educação, quais foram os efeitos da ditadura militar? É o período do ápice do autoritarismo no Brasil. Mas, apesar desse ápice do autoritarismo, nós também temos um momento muito rico, né, de movimentos sociais, de luta por uma educação para todos, né, do direito à liberdade de expressão, e tudo isso causa impactos muito importantes para analisarmos a educação no Brasil. Após a ditadura militar, vamos ter, efetivamente, o período de redemocratização do Brasil. E aí, nós vamos ter muito o que discutir, muito o que analisar, estudar através das leituras, através dos nossos encontros semanais, né, que vamos ter a roda de conversa semanal para, né, possibilitarmos troca de ideias, novas interpretações, novas análises, como também para sanar dúvidas, né, e vamos ver uma nova LDB, vamos ver uma nova Constituição. Todos esses acontecimentos vão impactar, né, de forma importante, de forma decisiva na organização da educação brasileira, até chegarmos nos dias mais atuais, né, até chegarmos no nosso hoje, né, na contemporaneidade da história da educação, para compreendermos melhor por que estamos revivendo certas questões, né, retrocedendo, avançando. Outro ponto importante para se pensar na história, não só na história da educação, mas na história como um todo, é que a história, a ação humana, ela é movida por avanços, retrocessos, mudanças, transformações, continuidades, descontinuidades, permanências, né, temos momentos de permanência, de estabilidade, isso faz parte da ação humana dentro do coletivo, dentro da sociedade, e isso impacta, né, diretamente da forma como nós pensamos, na forma como nós organizamos, como agimos dentro também do âmbito educacional. Por isso, pensar sempre que a educação, em cada momento histórico, ela vai ser influenciada por todos esses acontecimentos da história, em, né, da sociedade como um todo. Eu friso isso mais uma vez, destaco, porque a disciplina foi pensada dessa forma, né, para que vocês conseguissem se situar dentro desse momento histórico, para poder entender melhor por que de certas, de certos, de tomadas de decisão, de certas reformas, de certas leis dentro do âmbito da educação. E, sempre pensando na especificidade de cada momento histórico, né, temos que pensar que grupos influenciaram mais, que instituições tiveram um papel decisivo para realmente mudar, né, organizar, reorganizar, né, nós vamos ter momentos de organização, de reorganização, né, então, importantes dentro da educação. E as pessoas, o ser humano, o sujeito social, ele vai ter ação direta, através dos grupos, né, do coletivo, através dessas instituições que o representam. Então, isso vai impactar na organização como um todo da educação. E, para nós podermos compreender melhor a nossa realidade educacional, né, o nosso, não só o nosso hoje, como o ontem, né, olharmos para o ontem, né, não só apenas hoje, como, né, temos essa questão de que precisamos conhecer o passado para entender o futuro. Isso é uma visão muito simplista. Nós temos que interpretar, nos aproximar, né, para poder fazer as conexões necessárias, a interpretação necessária, o entendimento necessário para que possamos avançar e realmente trazermos transformações positivas, transformações que tragam soluções mais efetivas, né, para uma educação de qualidade para todos. Como já comentei com vocês, estamos sempre abertos à comunicação, à interação, agradeço a atenção de todos, penso que é um esforço de cada um de nós nos focarmos nos estudos, nas leituras, questionarmos, buscarmos auxílio, buscarmos ajuda do professor, né, dos professores, dos tutores, para que possamos realmente promover uma educação de mais qualidade, de maior qualidade, né, no sentido que é o papel de cada um na sociedade, né, é você enquanto sujeito social, né, vão, vocês, ao longo da disciplina, vocês vão perceber que em vários momentos, né, nós nos preocupamos em pensar na postura de cada um, o comprometimento, o comprometimento de cada um, né, na sua formação, na sua construção, na sua postura enquanto futuro professor pedagogo. Agradeço a atenção de todos, desejo a todos bons estudos. e aí a a a Obrigado.